A Guerra Fria Antes de começar, peço que se inscreva no canal pra dar aquela força, curte o vídeo e compartilha com o geral. Então vamos lá, que lá vem história. Zonas de influência, OTAN, Pacto de Varsóvia, Guerra Espacial e Armamentista são termos bastante conhecidos que fizeram parte de um conflito socioeconômico entre União Soviética e Estados Unidos que quase destruiu o mundo. A ameaça de uma guerra mundial nuclear assombrou o mundo durante quase todo o século XX. Tendo início em 1947 com a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a disputar a hegemonia mundial. Com a Europa e países da Ásia destruídos por causa da guerra, os Estados Unidos viram a oportunidade perfeita para conquistar alianças ao redor do mundo e espalhar seu sistema econômico. Capitalismo através do Plano Marshall. Vendo isso, a União Soviética criou a Comecon, que tinha o mesmo objetivo do Plano Marshall, exceto que a União Soviética queria espalhar o socialismo pelo mundo. Mas afinal, qual é a diferença entre socialismo e capitalismo? No capitalismo, nós temos a liberdade econômica, o direito à propriedade privada, o livre comércio e o Estado não interfere na economia. O socialismo defende que o Estado deve intervir na economia, ele é contra os livres mercados e no socialismo não existe a propriedade privada. Então os dois são completamente o contrário do outro. E com isso o mundo civil dividido em dois blocos, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e o bloco socialista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as inovações tecnológicas, principalmente na área militar e espacial, avançaram muito e muito mesmo. E dois países começaram a disputar quem tinha as melhores armas, e principalmente quem iria chegar na Lua primeiro. Você já sabe quem são esses dois países, Estados Unidos e União Soviética. Com isso começa a corrida armamentista e militar. Estados Unidos e União Soviética, então, começaram a construir aos montes as famosas bombas nucleares. E por ter este poder capaz de destruir o planeta nas mãos, os Estados Unidos e União Soviética eram com medo de declarar guerra a um ao outro, e por isso não houve embate direto entre as superpotências. Por isso o nome Guerra Fria, ou Guerra de Mentira. Mas, se você pensa, meu amigo, que por causa disso eles ficaram em paz e não se enfrentaram no campo de batalha, você está pensando errado. Os Estados Unidos e União Soviética se enfrentaram, sim, em muitas batalhas. Porém, em territórios de outros países que estavam em guerra civil, principalmente na Ásia e na África. Com muitos recém-países independentes e devido por causa da Segunda Guerra Mundial, cada bloco estava disputando a influência nesses países. Por isso era muito normal um país entrar em guerra civil e os Estados Unidos apoiarem um lado e a União Soviética o outro lado. Isso aconteceu no Vietnã, na Coreia, na Afeganistão e em muitos outros países da África e Ásia. Isso resultou em guerras civis sangrentas ao redor do mundo. Porém, essas guerras são assuntos para falar em outros vídeos. Voltando à corrida espacial, a União Soviética e os Estados Unidos não paravam de investir bilhões em suas agências espaciais. Isso resultou em vários foguetes e sondas espaciais lançadas ao espaço. Com Sputnik 1 e Sputnik 2 pelo lado soviético, já os Estados Unidos lançaram a sonda Explorer 1 e os americanos criaram no dia 29 de julho de 1958 a agência espacial americana, a NASA. E em janeiro de 1961, os soviéticos mandaram o primeiro foguete tripulado com sucesso ao espaço com os astronautas Yuri Gagarin e German Tipov. O último grande acontecimento que deu a vitória da corrida espacial aos americanos foi a chegada do Homem à Lua na missão Apolo 11, que era tripulada pelos astronautas Neil Armstrong, Ed Arndlin e Michael Collins. Esses foram os enviados à Lua no dia 16 de julho de 1969 e no dia 19 do mesmo mês, eles chegaram e pisaram pela primeira vez na Lua. Com bilhões gastos na corrida armamentista e espacial pela União Soviética e pelos Estados Unidos, o sistema econômico do socialismo começou a apresentar crises financeiras e com isso explodiu uma onda de protestos nas repúblicas socialistas, pedindo liberdade, democracia e principalmente a independência de seus estados. Vendo isso, o presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, iniciou uma série de reformas econômicas, políticas e sociais na União Soviética, sendo duas principais. A perestroika, que pretendia fazer uma reforma econômica na União Soviética para acabar com a crise financeira. E também tinha a Glanosch, que visava uma maior transparência e reforma política e combate à corrupção, além de dar mais liberdade e expressão à sociedade soviética. A perestroika falhou e a União Soviética não conseguiu sair do buraco financeiro e econômico que se encontrava. Porém, a Glanosch funcionou e essa maior liberdade fez que com países que faziam parte da União Soviética, como Polônia, Ucrânia, Lituânia, entre outros, conseguissem a sua independência. E em 1991, com um cenário totalmente estável, acabava a União Soviética. Os Estados Unidos saiu como o grande vencedor da disputa e os países membros da antiga União Soviética logo se aproximaram do capitalismo. Os Estados Soviéticos criaram a Comunidade dos Estados Independentes para ter uma maior integração econômica entre esses países. A OTAN se fortaleceu, as nações que eram divididas como a Alemanha se reunificaram e as tensões internacionais diminuíram um pouquinho. E com isso, ao fim, o conflito que quase destruiu o mundo no século XX. Foi por muito pouco. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se eu não falei de algumas coisas, como o Muro de Berlim, a crise dos mísseis, a divisão na Alemanha e algumas guerras, como a guerra na Coreia, no Vietnã, eu vou falar disso em outros vídeos. E eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Eu estou começando, mas eu espero muito com o apoio de vocês e que em breve eu possa trazer vídeos com muito mais qualidade. Muito obrigado, se inscreve no canal e até a próxima!